Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de maio de 2017, no plenário do Centro Legislativo Presidente Anibal Cury, a hora regimental foi registrada o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. Senhor presidente, deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados Ademir Bir, na função de primeiro secretário, Jonas Guimarães, segundo secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 39ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura, passando, senhor segundo secretário, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 38, de 10 de 5 de 2017, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente informou a inversão do horário do pequeno com o grande expediente que foi destinado ao lançamento da 21ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que será realizada no período de 7 a 9 de junho em Foz do Iguaçu. Após o registro de presença dos convidados pelo senhor mestre de cerimônia, o senhor presidente concedeu a palavra ao deputado Ademir Bir, presidente da comissão organizadora na 21ª Conferência da Unale e, em seguida, o presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, deputado Estadual do Amazonas, adjunto Afonso. Concluído os pronunciamentos, o senhor presidente suspendeu a sessão por alguns instantes para o descerramento da placa de lançamento oficial da 21ª Conferência da Unale. Reaberta a sessão e, não havendo oradores inscritos no horário do pequeno expediente, no horário das lideranças, o senhor presidente concedeu a palavra aos deputados Roussein Bach, PSD, que foi aparteado pelo deputado Rasca Rodrigues e Luiz Cláudio Romanelli, liderança do governo, que foi aparteado pelos deputados Bernardo Ribas Cartes e Pedro Lupião, encerrado o horário da liderança, passou-se a ordem do dia. Estando ausentes os deputados delegados Recalcate, Márcio Paulic, missionário Ricardo Arruda e Nelson Justos, foram apoiados os projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, foi adiado na forma regimental o requerimento do deputado Adel Venere, protocolado sobre o número 2173, marra 2017. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para terça-feira, dia 16 de maio, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim se elaborou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão, em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 12 minutos, registrada a presença de 50 parlamentares. É o que consta a ata, o senhor presidente Edmar Traiano. Em discussão, o presidente Ata, cerrada a discussão, a ata aprovada. Consulto o primeiro secretário, se a expediente a ser lida. Sim, senhor presidente. Oficio número 1973, barra 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informação, de autoria do deputado Márcio Pacheco. Oficio número 1943, barra 17, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informação, de autoria do deputado Nereu Moura. Oficio número 1941, de 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Maria Vitória. Oficio número 1939, de 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Dr. Batista. Oficio número 2057, de 2017, também da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Dr. Lemos. Oficio número 004, de 2017, do Instituto Paranaense, de Desenvolvimento Educacional, encaminhando resposta ao requerimento de autoria do deputado Evandro Júnior. É o que continha, senhor presidente. Vamos ao horário do pequeno expediente. Primeiro, o deputado escrito, o deputado Tadeu Veneri. Senhor presidente e senhores deputados, o Congresso Nacional, mais especificamente a Câmara Federal, deverá votar, talvez ainda esse ano, ou esse semestre, a depender da sua condição, a reforma da Previdência. Além das outras reformas que estão em trâmite, mas a reforma da Previdência, especificamente, que é um tema bastante delicado e bastante debatido. E, obviamente, que o governo Temer vem buscando fazer todo tipo de concessão para que consiga, através de um convencimento, que às vezes nós temos divergências, mas que consiga, através desse convencimento, consiga os votos necessários para esta que é uma reforma bastante polêmica e precisa de 308 votos. Ontem mesmo, para aprovar a matéria que está nos jornais hoje, para aprovar a reforma, o governo cede em novo programa para devedores. Na verdade, o governo está fazendo uma grande, entre aspas, concessão. Porque a equipe econômica, inclusive, teme perda de arrecadação com benefícios que o Congresso possa oferecer para empresas. Mas o que me chama a atenção é que, nesse processo, tudo está se fazendo para que essa reforma da Previdência, de certa maneira, coloque, inclusive com essa anistia aqui, de cerca de 60, 70, alguns falam em 150 bilhões de reais, para devedores que, com isso, retiraria multas, juros, uma série de situações. Tudo está se fazendo para que todos os brasileiros, de uma forma ou de outra, com exceção daqueles que já estão retirados desta reforma, desta possível reforma, acabem tendo que, dentro do regime de Previdência, está relacionado diretamente a ele e não temos mais as Previdências separadas. Não temos uma Previdência especial, para o Congresso, não temos uma Previdência especial para o Exército ou para as Forças Armadas, de forma geral, o que nós não acreditamos. Não temos privilégios para o Judiciário, o Ministério Público, enfim. Há ver, do ponto de vista da Previdência, uma única Previdência para todos os brasileiros. O professor Lemos, V. Exª, que tem acompanhado bastante o debate e feito a reforma da Previdência, o debate sobre a reforma da Previdência e todos os prejuízos que ela trará aos trabalhadores. E, para minha surpresa, hoje, o jornal Folha de Londrina diz que o Congresso que haverá da Unale, não está certo o que venha a ser, não sei exatamente como que chegaram a essa conclusão, mas no Congresso que haverá da Unale, os deputados estaduais do Brasil inteiro querem uniformizar aposentadorias, criando, é esta a matéria, criando uma aposentadoria especial para deputados estaduais federais, que teriam uma única aposentadoria, ou seja, uma aposentadoria, um plano de aposentadoria para deputados federais, deputados estaduais, distintos da aposentadoria, que é a aposentadoria, a partir de determinadas regras que estão sendo alteradas, da Previdência Pública. Eu, sinceramente, acho, primeiro, que o momento é totalmente inoportuno. Totalmente inoportuno. No momento em que se fala em retirar direitos dos trabalhadores, de milhões de pessoas, você discutir uma aposentadoria especial para os deputados estaduais federais, francamente, não é só ir no contramão da história, é ir encontrar uma parede. É uma coisa tão absurda, do ponto de vista, inclusive, da oportunidade que alguns julgam ser esta oportunidade, quanto dos argumentos. A oportunidade, como eu já falei aqui, talvez seja a pior possível. Nós estamos em uma profunda crise, nós estamos com 14 milhões de desempregados, nós estamos em um processo onde toda a população está perdendo renda, nós estamos em um processo em que, recentemente, se aprovou a terceirização de forma praticamente total. Agora se discute, deputado Lessen, a reforma trabalhista que irá retirar direitos, a reforma da Previdência, se aprovada como quer Michel Temer, irá impossibilitar que a grande maioria dos brasileiros se aposentem, homens e mulheres, irá penalizar trabalhadores rurais, irá penalizar principalmente jovens, porque com a terceirização e com a reforma trabalhista, certamente terão um grande período em que não trabalharão para conseguir obter os 49 anos, anos ou 46 ou 40 anos de trabalho e, obviamente, a idade também. Eu pergunto ao professor Lemos se irá usar o horário do Partido Trabalhador, professor Lemos. Se os nossos senhores forem usar, eu posso usar, obrigado. Num momento como esse, em que o governo federal faz todo tipo de concessão, algumas republicanas, outras nem tanto, algumas que têm como único objetivo, como esta... V. Exª passa a usar o horário do PT. Obrigado, Sr. Presidente. Como esta que está nos jornais hoje e que diz que o refis, que era de 8 bilhões de reais, com a proposta original do governo, passou a cerca de 1 bilhão no novo plano, que diz que a versão proposta pela Comissão Especial, criada pelo Congresso para examinar a proposta original do governo, provocaria, se aprovado esse novo refis, uma perda de 23 bilhões de reais. Que diz que é necessário que seja feita uma nova proposta em que os parcelamentos não sejam mais de 120, mas sim de 180 meses. Que muda, inclusive, o critério para que se cobrem as multas e se cobrem os juros. Há uma parte, deputado Adeus, se possível, nesse assunto de V. Exª. Pois não, deputado. A gente está acompanhando atentamente a discussão que V. Exª sempre tem feito em defesa das pessoas na Previdência. E a gente tem acompanhado também o noticiário das pessoas que devem a Previdência. Empresas grandes, por exemplo, o Bradesco, uma empresa... Banco do Brasil. Banco do Brasil. São empresas que devem bilhões à Previdência do nosso país. Depois fica difícil, né? Porque os grandes devedores não pagam, as pessoas não conseguem, depois, futuramente, ter sua aposentadoria. Essa é a grande preocupação. Eu acho que o Congresso Federal, primeiramente, tem de colocar na ponta do lápis quem está devendo a Previdência e tentar, de todas as formas, o governo abrir um diálogo para a cobrança desse pessoal. Caixa Econômica também devendo à Previdência? A Previdência é um bilhão e meio. Correio, quase mais de um bilhão de reais é a Previdência. Então, isso vai, cada ano que passa, vai dando ao trabalhador menos direito dele poder conseguir a sua aposentadoria. Então, nesse mesmo raciocínio, o senhor está no caminho certo. Eu acho que os deputados que vão fazer a mudança, tem alguns itens que poderão se fazer para o futuro, para poder dar o direito das pessoas ter também como receber, mas os grandes devedores que devem milhões e bilhões à Previdência têm de comparecer porque, senão, fica difícil até da própria pessoa do Bradesco, desses bancos que estão lá devendo, de poder, no dia da manhã, ter o seu funcionário também à aposentadoria. Obrigado, deputado Delino. A realidade é que nós estamos diante não de uma reforma da Previdência, mas do fim da Previdência Pública. Se aprovado o projeto, como se propõe, é o fim da Previdência Pública no Brasil. Não haverá mais Previdência. Não para a maioria dos brasileiros. Não há como. Não há como uma pessoa que começa a trabalhar com 15, 16, 17 anos que, a cada ano trabalhado, tem pelo menos 3 meses de ausência de trabalho. Essa é a média no Brasil. As mulheres, 4, os homens, 3 meses. Então, imaginem os senhores e as senhoras quanto tempo demorará para que essa pessoa atinja não só a idade, mas o tempo mínimo de contribuição. Obviamente que nós temos feito, vários deputados aqui também têm feito, o debate é refeito da reforma da Previdência, que, no nosso entendimento, tem como único objetivo, deputado Paulo, abrir mercado para a Previdência Privada. Fala-se hoje em um trilhão de reais que os bancos, o sistema financeiro, estaria, de certa forma, em condições de ofertar com as Previdências Privadas. óbvio que isso vai se confirmar ou não a depender do que venha na sequência, do que venha a ser debatido com não só os deputados e senadores, mas com os setores da população. Como disse o deputado Adelino, hoje estima-se de 750 bilhões a dívida, deputado Adelino, 750 bilhões a dívida que se tem com a Previdência. Às vezes, dias atrás, eu vi a Rede Globo fazendo um debate que ela é totalmente favorável à reforma, aliás, ela é favorável a tudo que nos atinge e muitas vezes nos prejudica. É impressionante. A Rede Globo fazendo uma matéria com um comentarista dizendo não, mas querem cobrar as dívidas da VASP, da Varig, da Transbrasil. Mentira. Mentira. Essas dívidas são impagáveis. Essas dívidas não se pagam mais. Essas dívidas já foram para a CL, se fosse banco. Seria crédito de liquidação. O que quer se fazer é ter uma maior efetividade na cobrança das dívidas, que são dívidas de todos os meses. Por exemplo, com as Casas Legislativas. As próprias Câmaras de Vereadores, e eu sou testemunha disso, muitas vezes recolhem, recolhem do próprio contribuinte, ele, pessoa física, e não repassam ao órgão que é o responsável por fazer a aposentadoria. Quando chega o tempo de requerer, vai lá na Câmara Municipal e a Câmara Municipal aí sim recolhe daquela pessoa. Mas aquele que já está aposentado nunca vai ser recolhido. Não sei o que se faz contabilmente com esse recurso. Não sei. Mas isso é comum. Como é comum muitas das empresas, principalmente as terceirizadas, não recolherem e alfalirem, simplesmente fica por isso mesmo, porque não há patrimônio para cobrir aquilo. Então, nós estamos diante de um problema muito grave. E aí, por isso que eu falo que acho que a matéria que está hoje, na Folha de Londrina, que diz que os deputados estaduais que estarão reunidos aqui, deputado Bia, vossa excelência, que é uma pessoa que tem feito esse debate e acho que nós temos que fazê-lo, mas que diz que os deputados talvez façam o debate sobre uma possível previdência só dos deputados, acho perfeito, desde que seja só dos deputados, sem o poder público. Sem o poder público. Aí faça o que quiser. Aí foi aquilo que eu falei aqui quando nós votamos a primeira vez, dia 17 de dezembro de 2006. Quer fazer o PGBL? Ótimo. Faz o PGBL. Cada um faz sua contribuição. Quatro, oito, doze anos depois, vê o que rendeu e retira. É assim que funciona. Agora, fazer um plano de previdência especial para que depois o Estado possa complementar é um escárnio. Porque isso é uma ofensa. O argumento utilizado, e eu não vou aqui fazer nenhuma afirmação, nenhuma citação, porque acho que seria, não seria correto, mas uma das pessoas que defende que haja essa aposentadoria para deputados e que ela seja nacional, diz que é uma demanda antiga e que há a história de deputados do Sul e do Norte que trabalharam por três, quatro, cinco mandatos e não tiveram dinheiro para pagar o funeral. Não é verdade. Não é verdade, porque se trabalhar quatro, cinco, seis mandatos, você tem a previdência pública que lhe aposenta normalmente. Agora, se você quer alguma coisa além da previdência pública, pague por fora. não é o Estado que tem que pagar para o deputado Tadeu Venei ter uma aposentadoria especial. Ora, nós já somos vistos muitas vezes como privilegiados. Agora, a gente inventa a história para depois levar mais pau ainda. Aí é difícil. E concedo a parte do deputado Bueno, depois, na sequência, o deputado Pacheco. Deputado Tadeu, o assunto é muito pertinente falar da aposentadoria. Quem paga essa conta normalmente é o trabalhador, qualquer reforma ou qualquer grande devedor. Acho que o Adelino foi muito feliz em falar dos grandes devedores do país. estatais, inclusive. Empresas que já faliram, que não tem patrimônio para cobrir, mas empresas que ainda estão abertas e que as pessoas devem. Não é pertinente, será nós, deputados, falarmos um pouco dessa lista dos grandes devedores do Brasil? Correto. E nós temos paranaenses que devem para a Previdência, devem muito. Inclusive, a sua região tem. Tem, tem no Paraná todo. Não é importante puxar essa lista? Acho que é livre, já é de público essa lista, e nós debatemos um pouco disso. Será que são empresas falidas ou empresas que não pagaram por uma fé? Porque é apropriação indébita. Deixa de recolher, recolhe o fundo, mas não paga a Previdência. Então, é um assunto muito importante para ser debatido. Os grandes devedores que devem para a Previdência e que criam esse grande rombo. O rombo está aqui, está nos grandes devedores. Poderia cobrir aí muitos trabalhadores que têm uma perda na sua aposentadoria pelos devedores que estão devendo no nosso país e principalmente no nosso estado, do Paraná. Deputado Pacheco. Deputado Tadeu, quero apenas me somar com o seu posicionamento, inclusive em relação a essa discussão que se pretende estabelecer agora em relação aos legisladores. Aliás, nesse momento, o poder legislativo, inclusive o poder executivo também, tem sido muito severamente questionado sobre a legitimidade de representar o povo brasileiro. e o que nós vemos nesse momento nesse congresso é uma reforma proposta para atender aos interesses que com certeza não é o do trabalhador, não é o do povo, das pessoas que nos assistem, das pessoas que estão em casa. Eu não vou dizer que não seja necessária uma reforma como são necessárias tantas outras, inclusive especialmente a tributária, mas não uma reforma nesse formato que está sendo apresentada. Inclusive, quando se apresentou no início, propondo 49 anos de contribuição, o que seria absolutamente impossível uma pessoa se aposentar no Brasil. Depois retroagiram um pouco, mas ainda continua totalmente sem razoabilidade, porque se excluíram várias pessoas desse processo para permitir a aprovação, estabelecendo uma penalidade de morte às pessoas sem se aposentarem. Praticamente é isso que está se pretendendo com essa aposentadoria, com essa proposta para a reforma. E eu acho, quero acrescentar também, deputado, além dos devedores muito bem mencionados por vossa excelência, pelo deputado Adelino, deputado André, além disso, um discurso falacioso, um discurso falso do governo, no sentido de que a Previdência é deficitária, o que nós sabemos que não é verdade. Tanto que se fosse deficitária, não teria desonerado várias empresas amigas do governo há algum tempo atrás. Não teria estabelecido a desvinculação da receita da União, permitindo que o governo retire do dinheiro da Previdência próximo de 30% para fazer o que quer, especialmente destinar para pagamentos de juros, de uma dívida que essa sim está matando o nosso povo. Então, quero me somar com vossa excelência, às vezes a gente se sente meio que impotente, parece que o Congresso Nacional não ouve o que nós estamos dizendo e o que o povo está dizendo. Nós vemos deputados ainda dispostos... Ainda dispostos a aprovar essa reforma nesse formato. Então, quero deixar muito claro o nosso posicionamento contrário e o nosso pedido para que os deputados reflitam e não permitam que esse governo proceda a essas alterações que estão trazendo muitos prejuízos a curto, a médio e longo prazo para o Brasil. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Pacheco. Nós, certamente, aqui, nós conversamos com vários deputados e nós, na segunda-feira, iremos propor uma moção aqui, deputado Delino, em nome de todos os deputados, porque isso não é uma questão partidária, todos os deputados que queiram assinar, para solicitar aos deputados federais que entendam a gravidade do que está acontecendo e que não votem favoravelmente à reforma da Previdência. Porque isso vai ser diretamente cobrado dos senhores e das senhoras e dos deputados estaduais nas suas cidades, de nós que estamos nas cidades maiores e nas cidades menores. Eu não tenho a menor dúvida. A prova num dia, no dia seguinte, nós estaremos novamente sendo os carrascos dos trabalhadores. Mais ainda, se entrar essa maluquice de uma aposentadoria... Para concluir, senhor. Pois não. Mais ainda, se entrar essa pauta de uma aposentadoria especial no momento em que as pessoas estão indo para, literalmente, estão indo para a morte da aposentadoria, nós queremos criar uma situação especial. Eu só concluo, senhor presidente, lembrando, Maria Antonieta, não há pão, come bolo. Então, os brioches... Por favor, deputado. Os brioches da Revolução Francesa podem chegar até nós se nós não tivermos bom senso. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Próximo orador escrito, deputado Cobra, repórter. Registro a presença na nossa casa, a visita dos alunos do ensino médio do colégio FAP Pinhais, acompanhado dos professores Fernanda e Gustavo. Sejam bem-vindos aqui. Boa tarde. Boa tarde, seu presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, as pessoas que estão aqui, que nos acompanham também através dos meios de comunicação. Aproveitar, seu presidente, e registrar a presença aqui nessa casa do prefeito Tide, da cidade de Sertanópolis, junto com o seu vice, o jovem Edson Filho, não é? Os dois estão aqui. Aliás, a administração muito competente, viu, seu presidente? Não é? Dessa dupla que tem feito da cidade de Sertanópolis uma cidade bem cuidada, uma cidade acolhedora, uma cidade onde o dinheiro público é bem administrado, não é? Uma cidade onde não tem maracutaia, não tem jeitinho, pelo contrário, é lá que as coisas acontecem porque está em boas mãos. Não é? Tem uns que tentam tumultuar o processo, tentam atrapalhar o trabalho desses dois e de toda a equipe, mas não tem jeito. Lá o trabalho é sério, é bem feito e o dinheiro do povo é valorizado na cidade de Sertanópolis. Seu presidente, eu subo essa tribuna hoje, não é? Para tocar no assunto novamente da Praça de Pedágio na cidade de Arapongas, que divide os dois municípios, divide Arapongas e a cidade de Rolândia. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, no Palácio do Comércio, na cidade de Arapongas, será instaurada uma comissão do movimento Tarifa Zero, não é? Com 10 participantes da cidade de Rolândia, incluindo vereadores e lideranças daquele município, assim como 10 lideranças também da cidade de Arapongas. E, a partir daí, eles vão definir datas para ter as manifestações e também audiências públicas nas cidades de Arapongas e na cidade de Rolândia. A bem da verdade, continua a construção do muro lá. O muro continua sendo construído, seu deputado Joanes Guimarães, não é? Infelizmente, a dona Viapar gastando uma fortuna com aquele muro e não investe um centavo na cidade de Rolândia, não destina um centavo para nenhuma entidade na cidade de Arapongas, mas tem dinheiro, não é? De sobra para construir esse muro com a intenção exclusiva de impedir as pessoas de ir e vir. Então, nós estamos instituindo essa comissão que vai fazer todos os trabalhos no sentido de instaurar a tarifa zero na cidade de Rolândia e na cidade de Arapongas também. Nós já fizemos diversos levantamentos, aliás, eu quero parabenizar os vereadores que, embora tenham sofrido uma pressão terrível, eles estão firmes, eu tenho falado quase todos os dias com os vereadores envolvidos de Rolândia, o Alex Santana, o João Ardigo, outros vereadores de Rolândia também, assim como os vereadores da cidade de Arapongas, o Miguel Messias, o pastor do mercado e outros vereadores também que estão envolvidos nesse processo que é muito importante, não para o Cobra, não para os vereadores, mas para a comunidade de um modo geral das duas cidades. Assim como foi feito lá na cidade de Mandaguari, nós queremos também que tenhamos um desconto bom na tarifa do pedágio porque quem mora em Arapongas e trabalha em Rolândia deixa mais dinheiro na praça de pedágio do que no posto de gasolina, gasta-se mais com pedágio do que com combustível e as pessoas têm sofrido muito com isso e estão esperando de maneira ansiosa que a gente resolva esse problema. Se não cabe a gente resolver, mas cabe a nós fazer o manifesto e mostrar para a população, para as autoridades que é necessário e é possível ter um desconto para aquelas pessoas que moram ali. Esse absurdo do muro que está sendo construído, não é? Não quero aqui discutir a legalidade da construção ou não desse muro, é um direito, a par do dinheiro é dela, ela constrói onde quer, mas quero sim discutir o direito das pessoas de ir e vir e ter o acesso livre para a cidade de Arapongas sem ter que pagar o pedágio ou para a cidade de Rolândia para quem mora em Arapongas. Então é isso, hoje, às 18 horas e 30 minutos, Palácio do Comércio, Cidade Arapongas, a comissão vai ser instaurada e nós vamos ter muita coisa para a frente ainda, nós vamos estar informando aqui. Era isso, seu presidente. Próximo orador escrito no pequeno expediente, deputado Terceiro Torino. Senhor presidente, senhores deputados, saudar também quem nos acompanha aqui na Assembleia com a presença e acompanha também pela TV Assembleia. Eu ouvia o deputado Cobra falando a respeito do pedágio da Arapongas e que bom que a sociedade também se mobilize para combater esse absurdo que é o pedágio e lá a concessionária havia a par, deputado Cobra. A via par é uma das duas concessionárias que o Tribunal de Contas já concluiu um estudo mostrando que existe um desequilíbrio econômico-financeiro a favor da concessionária. Isso já faz muito tempo. Infelizmente, nada tem sido feito para corrigir essa distorção. E a respeito desse assunto, deputado Admir Bir, nós estaremos em Apucarana numa audiência pública da frente parlamentar contra a renovação do pedágio no dia 25, na quinta-feira da semana que vem, na Câmara de Vereadores de Apucarana. E aqui nós já deixamos o convite a todas as lideranças, aos prefeitos, aos vereadores, especialmente de Rolândia, de Arapongas, que tem esse baita desse impasse com relação a esse muro que está sendo construído numa avenida. Lá era uma avenida que tem nome, que está lá muito antes da questão do pedágio. Então, esse debate nós vamos abrir lá também em Apucarana, na audiência pública, que faremos no dia 25, na Câmara de Vereadores de Apucarana. Fica aqui a lembrança e o convite para todos os deputados. Mas eu estou vindo aqui hoje, nessa tribuna, para falar de um outro assunto também importante. Tem um programa do Ministério da Saúde que chama Farmácia Popular. Deputado Requião, Farmácia Popular, de uma importância fundamental para a nossa população, especialmente a população carente. Essa Farmácia Popular, ela tem uma rede própria nas principais cidades do Brasil de 393 unidades e tem a rede conveniada, como todo mundo sabe, com muitas farmácias de praticamente todos os municípios e o Ministério da Saúde, através de uma portaria do dia 30 do 3, ele está cancelando a rede própria do Ministério da Saúde. Aí a pergunta é a seguinte, ora, mas se ele está cancelando a rede própria, mas tem a rede conveniada, que tem um número muito mais de farmácias que entregam os medicamentos que fazem parte da rede, isso não serve? Não, pelo seguinte, a rede conveniada, ela distribui apenas 32 medicamentos, a maioria é gratuito, e lá como a receita, mesmo que seja medicamento contínuo, cada seis meses renovar com o médico a receita, só que a rede própria, a rede própria, ela distribui 112 medicamentos, e esses medicamentos não têm nem nas unidades de saúde da maioria dos municípios brasileiros, então, no momento, gente, no momento de tamanho a dificuldade que o país passa, que a população empobreceu, que o país encolheu, as pessoas perderam o emprego, e agora se termina com um programa, corta-se pela metade, e a justificativa, para conter despesas. Olha, essa rede própria era um convênio do Ministério com as prefeituras, lá em Londrina tem a farmácia popular que distribui 112 medicamentos, e que muita gente vai lá, medicamentos importantes, antibióticos, por exemplo, com 90% de desconto, e aí o Ministério da Saúde falou o seguinte, olha, Deputado Tercílio, excelência, conclui o... Poderia usar... Pois não, horário do bloco... PPS, PT, PTB, PTB, PPS, PV, ok. Obrigado, seu presidente. Aí, o governo fala o seguinte, olha, nós não vamos mais ajudar as prefeituras, o governo federal, as prefeituras que quiserem manter lá o local, pagar a conta de água, de luz e de funcionários, nós vamos... nós vamos repassar os medicamentos, mas nós não vamos mais participar de convênios com as prefeituras. e aqui eu faço um alerta. E eu estou falando isso, eu não inventei isso, né? Eu estou falando isso porque os órgãos de imprensa, lá em Londrina, os canais de televisão, rádios, divulgaram isso e hoje você pode entrar num site do Ministério que é exatamente isso. Então, você está retirando. Então, para algumas doenças, deputado Nelson Luerce, as pessoas, isso vai se encerrar no dia 31 de maio, para algumas doenças as pessoas só vão poder ficar doentes até o dia 31 de maio. Depois não pode mais, porque não vão ter mais esse medicamento. Quando você expande alguma coisa que está indo bem, você tem que aplaudir. Agora, você retirar, doutor Batista, retirar da população uma questão importante como a cessão de medicamentos para a população, isso realmente é inaceitável. Eu estou fazendo essa alerta porque acho que nesse primeiro momento as câmaras de vereadores, as prefeituras onde tem a farmácia popular deviam realmente se mobilizar para evitar. será que a prefeitura não consegue um local que ela mesmo possa entregar o medicamento, colocar, ceder os funcionários para ceder os medicamentos, medicamentos, deputado Pérez, da farmácia popular que a rede própria o governo está encerrando. E se fosse o mesmo número de medicamentos que tem com a rede convenhada, você aceitaria, falar, não tem problema nenhum, mas você está tirando um número de quase 80 medicamentos que não tem na rede convenhada. Então, é uma dificuldade a mais para a população nesse momento. Tem uma parte, deputado Nelson Lerz. Eu quero dizer à vossa excelência que estamos todos de parabéns, especial deputado Ademir Bir, vossa excelência, que sempre puxaram a frente dessa frente parlamentar contra a prorrogação dos pedágios. Um assunto que realmente deu resultado, eu sei que foi um esforço de muitos, inclusive lá em Brasília, os nossos deputados federais, na medida provisória, aliás, não na medida provisória, que tratava do projeto de lei que tratava da prorrogação dos contratos de pedágio, já fizeram a sua parte. Agora cabe a nós consolidar esse trabalho para não prorrogar esses contratos, para exigir realmente que as concessionárias concluam, façam as obras que ainda faltam e devolvam as rodovias ao Paraná. E quanto à farmácia popular, vossa excelência, está coberta de razão, veja bem, o cidadão mais humilde hoje, ele vai na farmácia popular, ele vai nos postos de saúde, ele tem o medicamento de uso continuado para diabetes, para hipertensão, para colesterol e outros mais, gratuitamente. e um governo que veio para reformar com uma ideia, pregando algo revolucionário, infelizmente, não vem acontecendo. É lamentável que o governo federal tome atitudes dessa natureza. Nós temos as prefeituras espalhadas pelo Brasil inteiro, nada mais justo que fazer convênio com os municípios e disponibilizar os medicamentos lá nos postos de saúde. Cadastra-se o paciente e todo mês ele vai lá buscar o medicamento que lhe é de direito. Como disse a vossa excelência, numa época de crise, de dificuldade financeira, nada mais justo que o governo mantenha os bons programas. E a farmácia popular realmente deu certo, é um programa que tem que ser dado continuidade. Inclusive, penso eu que os prefeitos que estão em Brasília na marcha dos prefeitos já teriam uma boa reivindicação para fazer junto ao Ministério da Saúde. Como o ministro é do Paraná, com certeza, terão mais facilidade ainda no diálogo de continuidade desse programa. Então, parabéns, vossa excelência, por tratar de um assunto tão importante. Eu agradeço a contribuição, deputado Luerse. E eu vou dizer uma coisa. A gente sabe que a questão da saúde é talvez a mais importante reivindicação da população. Eu sou o prefeito de uma cidade grande, eu, no mesmo dia, eu diria, eu vou garantir a continuidade desse programa, mesmo que eu tenha que tirar de outros setores, porque isso é fundamental aí para a segurança das pessoas. E são medicamentos que não tem na cesta básica de medicamentos das unidades de saúde. nós vamos reduzir de 112 para 32 medicamentos da farmácia popular. Isso é numa gravidade que está passando aparentemente batido e que daqui a algum tempo isso vai fazer falta. E aí nós vamos ter que correr atrás para uma coisa tão importante como essa, que é a falta de medicamento que vai faltar para a população. e isso veio, esse programa para atender as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm possibilidade de realmente comprar medicamentos que na maioria das vezes são caros. Lógico que os medicamentos para controle da hipertensão, aquele que faz uso de condutivo para diabetes, aquele para procuração, isso está mantido. Mas tem muitos outros medicamentos que são fundamentais para a continuidade do tratamento. Deputado Marcio, tem uma parte. deputado Tercílio, quero cumprimentá-lo por ter trazido esse tema importante ao debate aqui na Assembleia Legislativa e a gente fica se perguntando o que esse governo quer fazer com o nosso país. Nós temos nesse momento, deputado Tercílio, Vossa Excelência bem sabe, próximo de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e muitas delas recorrem quando precisam de remédio justamente às farmácias populares. E aí vem o governo e fecha as farmácias populares para forçar o povo desempregado sofrendo a ir comprar nas farmácias que são de propriedade certamente, provavelmente, muitas delas de amigos do governo porque é só isso que podem entender. Então nós vemos aí terceirização, nós vemos reforma trabalhista, tendência de aprovação ou de desejo de aprovar uma reforma da Previdência que certamente não é para atender o interesse do povo. 14 milhões de empregados e o governo retirando farmácia popular que é o que tem de mais elementar para a saúde do povo. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência e me somar também nesse discurso que estiveram ao nosso alcance fazer para tentar fazer com que esse governo insensível reveja esse posicionamento e também pode contar com o nosso mandato. Obrigado. Agradeço o deputado Márcio. Era esse o recado no sentido de chamar atenção. Eu acho que Câmara de Vereadores e Prefeituras tem que se mobilizar para pressionar o governo federal mas fundamentalmente para pressionar o próprio prefeito para que o prefeito não deixe um programa desse ser reduzido diminuindo a oferta de medicamentos à população. Obrigado, Sr. Presidente. Registramos aqui na casa a presença do nosso sempre deputado estadual e também deputado federal Irineu Colombo. Seja bem-vindo à nossa casa volta à casa Colombo. Também outro aviso importante aniversário do nosso querido decano deputado Hélio Rush seja tenha um dia todo repleto de muita festa e alegria hoje. Agora no horário do pequeno expediente a palavra com o deputado Luiz Raimundo Corti falando com emoção. Quero nesse dia Sr. Presidente e os devidos pares fazer uso da palavra para tratar de dois assuntos aqui. Um é o projeto da iniciativa do deputado Felipe Francichini com quem eu e o deputado eu e o deputado nos somamos aqui para homenagear o dia do médico veterinário. Eu que tenho na minha primeira formação a formação em medicina veterinária era meu dever fazer uso da palavra para saudar esta importante categoria que é responsável a nível de município estado e de Brasil por inúmeras atividades mas ao mesmo tempo que eu gostaria de usar desse expediente para fazer uma retrospectiva de como a profissão de como o exercício da medicina veterinária foi implantado a nível de mundo e isso remonta ao século 18 antes de Cristo onde informações gravadas por papiros dão conta de que desde que o homem começa a domesticar as espécies a medicina veterinária como elemento coadjuvante surge ao seu lado mas foi em 1762 em Leão na França onde Cláudio Borgelati forma a primeira escola de medicina veterinária sendo a segunda em Alford e foi D. Pedro II em 1875 do Brasil que fazendo uma visita ao Ford trouxe a ideia de implantar a medicina veterinária no Brasil em 1910 o presidente Nilo Peçanha através do decreto 8.319 de 2010 torna obrigatória o ensino da medicina veterinária no Brasil no dia 9 de setembro de 1933 através do decreto 23.133 o exercício da medicina veterinária senhor presidente é regulamentado a nível de nação brasileira e esta casa de leis a exemplo do que fez na semana passada e na votação de ontem oficialmente todos os deputados do estado do Paraná reconhece como fez Getúlio Vargas em 1933 o reconhecimento do exercício da medicina veterinária no estado do Paraná e eu não poderia deixar na qualidade de veterinário deixar essa data passar desapercebida e ao mesmo tempo que homenageio a todos os médicos veterinários do Brasil em especial aos veterinários do Paraná elogio o conselho de medicina veterinária do Paraná e o sindicato da medicina veterinária do estado do Paraná feito isto sabe aproveito aqui a oportunidade senhor presidente para na condição de parlamentar do estado do Paraná homenagear a educação do estado do Paraná homenagear o exercício educacional do estado do Paraná os notórios crescimentos obtidos nos últimos anos as gestões profissionais exercidas dentro da secretaria da educação e eu que como já fui prefeito traíno em São Jorge do Oeste onde sua excelência representava juntamente com o deputado Nereu de Moura por inúmeras vezes fizemos acontecimentos estremecerem estremecerem o sudoeste do estado do Paraná deputado corte vossa excelência tem um minuto para concluir me permiti estendo um pedaço dentro do horário da bancada do PSC não é possível dividir tempo lamentavelmente o regimento não permite a não ser que o deputado pastor Gilson abra a mão da fala já está escrito eu encerro meu pronunciamento aqui para homenagear a educação do estado do Paraná fazer uma retrospectiva meu professor Elias Abraão Paulo Litro que fundou o núcleo de educação lá no município de Doizinhos a Gilda Poliner que levou um colegião para São Jorge do Oeste o Altevir da Rocha extraordinário administração administrador a professora Evelize o Flávio Armes a competentíssima secretária de educação que o sudoeste do estado do Paraná cadê o Guto Silva e o Rechibá que emprestou para o estado do Paraná a Ana Seres que faz um trabalho extraordinário e que tem o nosso reconhecimento mas quero cumprimentar o Ramiro Varfe a professora Alcione Saliba que foram pessoas fundamentais nesta cruzada que a educação fez a nível de estado do Paraná aproveita esse tempo vou lhe conceder mais um tempinho deputado para eloquência do seu discurso encerro o meu pronunciamento fazendo um registro sabe de reconhecimento pela notoriedade do bom ensino a nível do estado de Paraná não há mais oradores de escrito pequeno expediente nem no grande vamos ao horário das lideranças PSD PSB PSC deputado pastor Gilson SPB p租 Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, todos aqueles que nos assistem através da TV Assembleia e aqueles que ocupam as galerias nessa tarde, o que me traz a essa tribuna nessa tarde, senhor presidente, é que nós estamos na semana todos contra a pedofilia, semana esta que é lei no Estado do Paraná, uma lei de autoria minha, deputado Gilson de Souza e o deputado Leonardo Paranhos, que hoje é prefeito na cidade de Cascavel. E nós promovemos hoje aqui na Assembleia um seminário de conscientização e combate à pedofilia, um seminário que eu considero muito importante e tivemos hoje o plenarinho superlotado, faltando lugares para as pessoas que ali estavam poder assentar-se. E foi um tempo muito especial. E eu gostaria de agradecer ao deputado Márcio Pacheco, que se fez presente neste seminário, deputado Márcio Pacheco, que integra a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, e também a Comissão da Criança e do Adolescente, também a deputada Cláudia Pereira, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, e que integra também a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Agradeço também a presença do deputado Evandro Araújo, que também integra essa Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que a participação desses deputados foi muito importante para este seminário. A palavra deles pôde acrescentar muito neste evento, que contou com a participação de pessoas tão especiais e que representam muito no Estado do Paraná. Tivemos a presença da senhora Maritza Mayra Aise, representando o secretário de Segurança Pública, o senhor Wagner Mesquita, Maritza, que é delegada da Divisão de Polícia Especializada na Polícia Civil. A presença do senhor Alan Barbosa Neto, coordenador das Políticas da Criança e do Adolescente, representando a secretária Fernanda Richa. A senhora Tarsília Santos Teixeira, promotora de justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos no Ministério Público do Estado do Paraná. O senhor Major Mário Jorge Alves Lopes, representando o Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná. A senhora Áurea Martins, membro da Comissão da Criança e Adolescente da OAB, representando o chefe do Departamento de Infância e Juventude da entidade, o doutor Anderson Rodrigues Ferreira. E o senhor Hélio Quirino, diretor de comunicação da Terceira Igreja Quadrangular, representando o reverendo Irineu Rodrigues, presidente da Igreja Quadrangular no Estado do Paraná. E tivemos como preletores desse seminário, pastor Raulisson Rangel Porto Pereira, pastor, teólogo e é da Igreja Batista do Bacaxiri. Doutor Silvio de Souza Mariano, psicanalista, filósofo, diretor da Sociedade Psicanalítica do Paraná. E também a subtenente Tânia Guerreiro, que também foi uma das pessoas que fez uma das preleções. Queremos dizer a vocês que aqui no Estado do Paraná, e até uma palavra da senhora, da promotora pública, promotora pública, a senhora Tarsília Santos, colocando de forma muito emocionante a sua indignação com relação a esta guerra que parece que estamos perdendo aqui no nosso Estado, e não só no Estado, mas no Brasil. E as vítimas desta batalha são crianças que não têm voz e que não sabem se defender, e que não têm discernimento quando, muitas vezes, abordada por um pai, por um avô, por um padrasto, por um tio, por um vizinho, não têm discernimento daquilo que está acontecendo. E são crianças que estão sofrendo caladas, e nós precisamos ser a voz dessas crianças que, na verdade, precisam de quem a defenda. E aqui no Estado do Paraná, nós tivemos, no ano de 2015, visto que, no ano de 2016, nós não temos esse relatório, 3.020 crianças vítimas de abuso físico, abuso sexual. E muitas situações onde não há nenhuma denúncia. Como eu disse, pois não há quem denuncie, e as crianças estão sofrendo caladas. Deputado, solicito uma parte. Deputado Rechembach, concedo-lhe uma parte. Eu quero enaltecer sua preocupação com esse assunto, e também pela realização, hoje, desse evento, porque eu considero um assunto muito grave. Essa voz é importante que, em algum momento, como está acontecendo agora, venha até a tribuna. Quando o prefeito de Francis Beltrão, eu acompanhei, estimulei, trabalho nessa área, e, realmente, se buscarmos informações junto a conselhos tutelares, a entidades da área social, ao Ministério Público, que cuida especificamente desse segmento, mesmo na polícia, os dados realmente são alarmantes. E V. Exª falou aí em 3.020 casos. Agora, realmente, são números que, na realidade, se multiplicam, porque isso acontece, muitas vezes, no seio, no silêncio, na arbitrariedade da família. É um problema difícil de ser contornado. Então, é importante a organização, a articulação, para fazer frente e proteger as crianças, que, sem dúvida, são vítimas para a vida toda, com traumas insuperáveis. Então, deixo aqui, também, esse depoimento e dizer que eu considero um assunto relevante, por ter tido, no meu município, a região sudoeste é bem organizada em entidades, e nesse setor também tem um trabalho, especialmente aqui nesse período, e que traz à tona as informações muito preocupantes. Muito obrigado, deputado Reichenbach, pelo seu aparte. E dizer que, também, nesse seminário, nós colocamos à disposição das pessoas que ali estavam para que pudesse assinar, também, um abaixo-assinado, para que fosse levado até Brasília, até o Congresso, para que o crime de pedofilia torne-se crime hediondo no nosso país, visto que, muitas vezes, o agressor acaba ficando solto rapidamente e acaba colocando em risco a vida das crianças, dos adolescentes. Visto, também, que muitos desses pedófilos, desses agressores, normalmente, culpam as crianças, culpam a vítima, dizendo que a vítima aqui o seduziu. É um absurdo tudo isso. Mas nós tivemos, nesse seminário, também, a participação de vários líderes, de vários segmentos, professores, pastores, e pessoas que, por exemplo, a Igreja Batista do Bacaxiri, passam por esta igreja cerca de 1.800 crianças, que fazem parte desta igreja, e que eles têm um projeto muito importante para cuidar dessas crianças, fazer o trabalho de prevenção, de alerta, de conscientização aos pais. Esta é uma luta, não apenas do poder público, esta é uma luta de todos nós. Precisamos estar atentos e precisamos denunciar. Pedofilia é crime. Pedofilia é crime. E nós precisamos, sim, nos envolver nesta guerra, precisamos fazer a nossa parte, nós não podemos nos calar de forma alguma. Então, aqui, o nosso agradecimento também ao presidente, deputado Adhemar Traian, que nos deu condições de realizarmos esse seminário no dia de hoje, que foi um grande sucesso. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, e todos que nos assistem através da TV Sinal. TV Assembleia, desculpe. PMDB, PSDB, bloco PP, PMN e Solidariedade, bloco PRB, PSL, PPL, deputado Márcio Pacheco. senhor presidente, todos os deputados presentes, meus cumprimentos, todos que nos acompanham de casa também. Eu subo essa tribuna nesta tarde para falar sobre uma denúncia que chegou até o meu mandato e que me interessa que o problema seja resolvido. Poderia aqui fazer, naturalmente, um discurso até eufórico, também emocionante, porque, por experiência própria, sei da importância que tem a merenda escolar na vida de uma criança que, às vezes, não tem o que comer em casa. Ou, às vezes, a principal alimentação do dia, deputado Rasca Rodrigues, é justamente a merenda escolar. E a criança que vive nesse cenário, ela vai para a escola até ansiosa, curiosa, para saber o que será que vai ter hoje na merenda escolar. Mas, enfim, como disse, não vim aqui para fazer um discurso emocionante, um discurso eufórico. Não vim para fazer um discurso que busca a resolutividade. Chegou até mim a denúncia de uma mãe, que é presidente, inclusive, da PMF de Cascavel, dizendo que, nesse ano, não houve a entrega de merenda escolar nas escolas daquele município. Mas, para não vir de maneira sem propriedade fazer um pronunciamento que pode não ter procedência, pedi ao meu chefe de gabinete que fosse, não a uma, mas pelo menos a duas ou três escolas verificar se essa situação procede. E, mesmo assim, não obstante o que eu vou narrar aqui aos senhores, fiz um requerimento com perguntas nada políticas, perguntas puramente técnicas, perguntas objetivas, básicas. Se o governo do Estado fez as compras e se entregou a merenda escolar nas escolas do Paraná. E, se não entregou, quando vai entregar? É isso que nos interessa saber. Mas o meu chefe de gabinete foi a uma escola lá de Cascavel, chegou lá e ele encontrou literalmente, não é discurso, não é falácia, arroz, feijão e óleo, deputado Terceiro Turino. E tinha chegado recentemente agora, parece que duas caixas de frango. E tinha uma quantidade de frango, inclusive na hora estava fazendo a alimentação lá, mais ou menos em torno de um quilo, um quilo e meio de frango picado, certamente faria uma sopa. E desse um quilo, um quilo e meio de frango, eles precisariam alimentar 250 crianças daquele colégio. Uma escola de uma comunidade pobre, de uma comunidade carente. Então ele saiu dessa escola e foi a outra escola como eu lhe pedi. Na outra escola tinha feijão, arroz, macarrão e óleo. Só tinha um macarrão a mais. E diz que ainda tinha nessa escola porque eles fazem, me parece, que um intercâmbio local. Quando tem sobra de alimento, seja ele qual for, numa escola, eles repassam para outra escola. Mas aí ele foi numa outra escola. E eu só não estou dizendo aqui os nomes das escolas porque, segundo informações das próprias professoras, e eu não estou dizendo o que é isso, mas foram elas que pediram que não fizéssemos a narrativa do nome por medo de serem perseguidas, por medo de represálias. Então, omito simplesmente por essa razão. Na outra escola, os professores disseram o seguinte, deputado Requião, que já por volta de duas semanas estavam fazendo sopa de feijão para as crianças. Mas como é que faz sopa só com feijão? Porque as mulheres, professoras, as mães, traziam de casa alguns apetrechos complementares para servir essa sopa. As informações também são de que o projeto que existe no governo de comprar o alimento dos produtores rurais não foi renovado nesse ano e que só foi feita uma entrega porque havia, parece que, um déficit, um débito desses trabalhadores, desses produtores rurais que no ano passado parece que não entregaram por conta de um período de greve. Então, eu quero apenas apresentar esse requerimento com a finalidade específica até me dirigir anteriormente ao deputado Roussein Bach, que é, de maneira muito competente e muito comprometida, diga-se de passagem, presidente da Comissão de Educação desta Casa. E de maneira sempre acima das questões partidárias e políticas, ele tem sido muito aguerrido no sentido de defender que a Secretaria de Educação atenda aos problemas que existem no Estado. Então, faço o requerimento à Secretaria, à Secretaria, à nossa Secretaria da Secretaria de Educação, fazendo esses questionamentos, até o deputado Romanel, líder do governo, pode nos ajudar, certamente, não sei se vai encaminhar pela aprovação ou não do requerimento hoje, mas que amanhã possa, então, trazer, quem sabe, algum tipo de esclarecimento para essa questão que, claro, traz uma aflição muito grande se isso for uma situação real em todo o Estado do Paraná. Deputado do Escorte, tem uma parte. Eu entendi a pergunta, deputado do Escorte. O senhor pergunta... O questionamento se a escola é municipal ou estadual, se a merenda é municipalizada ou estadualizada? As três escolas estaduais, deputado do Escorte. As três. As três escolas estaduais do município de Cascavel. Não estou dizendo o nome, como eu disse, mas não tem problema nenhum se for o caso. O que nós queremos é, naturalmente, resolver o problema. Não queremos polemizar pelo simples fato de polemizar, não. Queremos que o problema seja resolvido, porque se for, de fato, verdade, é o cúmulo do absurdo. Um governo do seu terceiro ano que justificativa que tem para, nesse momento, não ter feito uma licitação em tempo hábil para servir alimento para as nossas crianças. Deputado Requião, Vossa Excelência, tem uma parte. Deputado Mário Pacheco, infelizmente, o problema é no Estado inteiro. Semana passada, divulguei em minhas redes sociais uma escola de jacarezinho que estava sem merenda e, após a divulgação do nome da escola nas rádios e nas redes sociais, de maneira milagrosa, no dia seguinte, chegou a merenda. Por isso, fica a minha dica para o senhor, deputado, que se o senhor nominar as escolas, a Secretaria de Educação faz aparecer merenda de uma forma milagrosa. Mas a falta de logística, a falta de preparação da atual Secretaria, além do fim dos convênios com os produtores locais, tem causado este problema em todo o Estado do Paraná. Concede uma parte, deputado. Só antes, quero falar aqui ao deputado Henriqueão que amanhã, certamente, então, se não tivesse sido resolvido o problema, vou fazer questão de mencionar a escola, mas o caminhão com as merendas já pode sair de Curitiba para Cascavel, que é lá em Cascavel as três escolas. Amanhã comentaremos. Então, deputado Nelson Luércio, a vossa excelência tem uma parte. Olha, eu, deputado Pacheco, eu também recebi já a denúncia lá na região que também tem problema de merenda, não quero aqui dizer em que escola para não comprometer os professores e os diretores, inclusive eles pediram sigilo absoluto, mas eles vêm reclamando que realmente vem faltando complemento na merenda. Um mês vai feijão, vai macarrão, falta frango, falta outros componentes da merenda. Então, é lamentável que isso está acontecendo. Eu espero que a secretária na série, juntamente com o governo do Estado, resolva esse problema o quanto antes. Como a vossa excelência disse, tem muita criança que vai para a escola na expectativa de uma refeição de qualidade lá na escola, porque às vezes não tem na sua casa. Então, eu espero que realmente essa situação se resolva o quanto antes e parabéns a vossa excelência em fazer esse requerimento e esperamos que realmente ele seja aprovado aqui nessa Casa de Leis. E é exatamente, deputado Nelson Luércio, essa a situação dessas escolas. Escolas em regiões periféricas de Cascavel, de crianças muito carentes que são atendidas por essas escolas e que certamente esta refeição da merenda escolar, se não é a principal, é uma das principais dessas crianças. Então, é inadmissível isso. Naturalmente, o governo tem feito belas propagandas que está com caixa, diz que está com muito dinheiro à disposição, fazendo investimentos, mas às vezes o trivial, o feijão com arroz, com alguma qualidade para as nossas crianças, não está chegando. Então, quero pedir e torcer e claro, que essa situação seja resolvida, que é essa a nossa única finalidade. Deputado Luiz Corto, eu não sei se ainda posso conceder um novo à parte, mas, de minha parte, pode falar. Agora, eu que já fui prefeito, lidei muito com esse negócio de merenda aí, até quero recomendar, porque a merenda municipalizada, quando o município recebe o dinheiro direto de Brasília, já, e compra a merenda para os alunos da rede municipal e da rede estadual, é um restaurante, é um merendão, sabe? Agora, claro, evidentemente, pode ser que tenha problemas aí no repasse, entendeu? E devem ser questões de ordem pontuais, porque, no geral mesmo, não se tem muita reclamação. Agora, essa questão de ordem pontualizada tem que ser resolvida e termina o problema. Eu concordo com o deputado. Obrigado, deputado. Se for pontualizada, certamente será fácil de resolver e é o que nós esperamos. Se não for pontualizada, naturalmente, tem que ser resolvido também e o problema daí é muito mais grave, porque é uma situação que, naturalmente, compromete a capacidade de gestão de um governo que deixa faltar merenda mesmo no terceiro ano de governo. Aí, realmente, é inadmissível. Obrigado, deputado Luiz Cordo. Obrigado a todos. deputado Luiz Cordova, da liderança da oposição. Deputado, abre mão. Vamos, então, zerar o painel, registrar as presenças. Deputado Romanelli, fará uso da palavra? Pois não. Então, último orador, deputado Romanelli. senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, até em respeito aos oradores aqui que fizeram uso da tribuna, embora, muito embora, tenha que reconhecer que o discurso do deputado Tadeu Veneres sobre aposentadoria a mim me pareceu bem estranho, mas, em todo caso, deputado, não sei se vossa excelência quer retomar o tema, mas... Permite só um esclarecimento? Claro. Não é retomar o tema, é só ler a Folha de Londrina de hoje. A matéria está lá. Não, vossa excelência, na verdade, traz um tema, né, que, a mim parece, não... É ficar dando tiro no pé aqui, mas, em todo caso, cada um dá o tiro no pé que quiser, né? Agora, quando dá no meu pé, dói. até porque as pessoas acham, acham que os senhores, deputados e deputadas, têm aposentadoria especial de deputado. Acham isso. Então, vamos deixar claro aqui, não tem. A Assembleia Legislativa do Paraná não tem aposentadoria para deputado. Aqui, quem quiser se aposentar tem que pagar e NSS como qualquer trabalhador do nosso Estado. O Paraná não tem aposentadoria. Vamos deixar claro isso para evitar as conversas fiadas que acabam sendo criadas, né? Aí, ou os deputados do Paraná querem criar uma aposentadoria, ou estão recebendo as aposentadorias, não tem aposentadoria. Não vão receber aposentadoria da Assembleia Legislativa, nenhum deputado estadual vai receber aposentadoria da Assembleia Legislativa do Paraná. Ponto. Então, vamos tocar em frente aqui. Eu estou dizendo isso porque a imprensa já foi lá me perguntar sobre o discurso que o deputado fez sobre a aposentadoria especial dos deputados. Por isso que eu estou dizendo isso aqui. Todo dia a gente levanta cedo para criar um factóidezinho, né? Em relação a essa questão da merenda, a mim parece relevante, porque é assim que funciona, né? O parlamentar vai atribuindo, depois já vai ao comitê de imprensa e daí já multiplica a notícia. Nós vivemos na era de dar a notícia ruim. Olha, que coisa fantástica, como é bom dar a notícia ruim. E a gente sabe, faz parte desse processo político, todos nós sabemos que um dos grandes pontos altos desse governo do Beto Richa, ainda no primeiro governo, foi ter introduzido o deputado Pérex, de 3% que era de alimentação oriunda da agricultura familiar, 3% de recursos do PNAE, passou a ser 50% da merenda, da alimentação escolar fornecida através da agricultura familiar. Nós sabemos que, do ponto de vista do resultado para as nossas crianças, foi extraordinário esse movimento. Hoje, nós temos uma alimentação de qualidade nas escolas. Aliás, quero dizer o seguinte, houve um problema com uma empresa que faz o transporte dessa alimentação quando ela não é alimentação oriunda da agricultura familiar, mas isso é gerenciado pela CODAPAR. Sempre foi, aliás, gerenciado pela CODAPAR. Está vinculado à Fundepar e à CODAPAR, são elas, são as responsáveis por essa atuação. Agora, uma coisa é certa, deputado Maurício, escola, onde nós temos bom gestor, pode ir lá visitar a despensa da escola, está lotada de alimentação escolar. Vou ser bem honesto nisso. Não quero aqui acusar ninguém de incompetência, mas quem faz boa gestão tem a despensa lotada de alimentos e tem a provisão para qualquer intercorrência que possa ter nesse processo. De qualquer forma, é um tema que é de relevante interesse, vamos tratar dele e, eventualmente, um gestor que não teve a capacidade de ter, de fato, deixado a sua despensa bem provida, normalmente, acaba sendo socorrido por aqueles na fábula da cigarra e da formiga, os que são formigas e armazenam para os momentos que devam ser armazenados. Todos nós sabemos, início de ano, sempre temos problemas pontuais numa rede com 2.200 unidades, como nós temos aqui no Paraná, mas o governo tem feito a gestão desse processo todo e todas as providências são sempre tomadas para poder resolver. O fato é que nós temos, de forma exemplar, aqui no Paraná, uma alimentação escolar baseada na agricultura familiar e, ao mesmo tempo, com absoluta licitude em tudo que é feito aqui, se há um problema que nós não temos aqui no Paraná, é em relação à alimentação escolar. Problemas pontuais têm que ser tratados também, pontualmente, e também, é claro, resolvidos. Isso, senhor presidente, para hoje. Obrigado. Deputado Romanelli, eu até não havia prestado atenção, mas acho que devam uma explicação. Até porque a V. Exª acabou fazendo um comentário, fruto do discurso do deputado Tadeu, falando de aposentadoria aqui da casa, vamos deixar claro, a Assembleia Exª do Paraná não tem aposentadoria, nenhum parlamentar se beneficia de aposentadoria, a não ser aqueles que exerceram o mandato até 1990, porque a partir de 1990 extinguiu-se o fundo de previdência que havia aqui na casa. A partir dessa data, não há mais aposentadoria. Acho que é importante que toda a mídia saiba disso. O que ocorreu, o que ocorreu e eu li a matéria na Folha de Londrina hoje, o presidente da Unale ontem, ele fez um comentário que não tem nada a ver com a mesa executiva da Assembleia e muito menos com a Assembleia, que a Unale está vendo a possibilidade da criação de um fundo complementar de aposentadoria desde que as Assembleias possam aderir a isso. Este é o comentário. Mas não há nada de concreto e não existe aposentadoria aqui na casa. Então, é importante que isso fique claro para que esse tema não ganhe corpo e comece a criar problema para os senhores deputados. Essa foi uma declaração do presidente da Unale. Eu sei que a Unale está trabalhando a criação de um fundo previdenciário que o parlamentar vai contribuir se as Assembleias aderirem. Eu sei que já existem seis Assembleias que aderiram, mas não se trata de aposentadoria aqui da Assembleia do Paraná. Ordem do dia, projetos que necessitem de apoiamento. Um projeto de autoria do deputado Jonas Guimarães dispõe que os servidores das polícias civil e militar quando se aposentarem possam voltar a prestar serviços em áreas administrativas. Um projeto de lei da autoria do deputado Nele Prevô e o deputado Cobre Repórter disponibiliza na rede pública de saúde do Estado do Paraná o exame de ecocardiografia fetal em gestantes. Um projeto de lei da autoria do deputado Cláudio Palosi insere o calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a cavalgada arrancha o cavalo empinado de alto Piquiri a ser realizado anualmente na primeira quinzena de dezembro projeto de lei da autoria do deputado Esquiavinato dispõe sobre a obrigatoriedade e manutenção de uma abrigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos que menciona no âmbito do Estado e das outras providências institui no âmbito do Estado o programa de pavimentação asfáltica de estradas públicas rurais em parceria com os produtores rurais e com os municípios um projeto de resolução de autoria do deputado Fernandes Canavaca altera a resolução número 11 de 23 de agosto de 2016 que institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Paraná deputados deputados que apoiem permanecem que estão apoiados registramos a presença do vereador de Ponta Grossa senhor Ricardo Zampierre por solicitação deputado Felipe Franciscini nós temos duas três redações sinais faremos votação simbólica item número um redação final do projeto de lei 222 item número dois redação final do projeto de lei 487 item número três redação final do projeto de lei 26 deputados que aprovam permanecem cristãos contra as que se manifestem aprovado item número quatro segunda discussão do projeto de lei 445 autoria do deputado Nereu Moura institui no calendário de eventos oficiais do estado do Paraná a caminhada peregrina caminho da terra do sol com percurso de 115 quilômetros entre os municípios de Cascavel e Boa Vista Aparecida com parecer favorável da CCJ e substitutivo geral da CCJ em discussão em votação votando do projeto de lei votação encerrada 46 votos sim está aprovado o substitutivo geral que tem número 5 segundo a discussão do projeto de lei 47 autoria do deputado Schiavinato insere no calendário oficial de eventos do Paraná a semana estadual de prevenção de combate a osteoporose a ser realizada no ameno na terceira semana do mês de outubro com pareceres favoráveis com o substitutivo geral da CCJ sub emenda substitutiva geral de plenário com pareceres favoráveis da CCJ vamos submeter ao voto a sub emenda substitutiva geral em discussão em votação, votando pedimos o voto sim cerrada a votação 45 votos está aprovado o substitutivo a sub emenda item número 6 segundo a discussão do projeto de lei 295 autoria do deputado Cláudia Pereira institui a região turística roteiros da CONCAN pareceres favoráveis com o substitutivo geral de plenário vamos em discussão o substitutivo geral em votação, votando pedimos o voto sim senhores deputados senhoras deputadas sempre lembrando que amanhã nós faremos sessão pela manhã porque a parte da tarde nós começaremos a instalar andames para a mudança do nosso painel aqui na casa duram três semanas a alteração do painel oi a sessão será aqui mesmo nós vamos fazer provisoriamente ao lado aqui votação encerrada 45 votos sim e um não está aprovado o substitutivo geral item número 7 segundo a discussão do projeto de lei 458 autoria do deputado Esquiavinato declara a festa nacional do porco assado no rolete como patrimônio cultural imaterial do estado do Paraná em discussão em votação votando questão de ordem senhor presidente pela ordem deputado Esquiavinato projeto que nós estamos hoje discutindo em segunda sessão projeto importante lá no município de Toledo parabéns que fala sobre a festa nacional do porco no rolete vários parlamentares tiveram a oportunidade de poder estarem lá em Toledo durante essa festa que é muito importante e que marca no calendário do nosso estado um evento importantíssimo pela evolução que tem tido a sua inocultura no oeste do Paraná principalmente lá em Toledo pelo pelo trabalho feito pelo homem do campo na melhoria genética ao longo dos anos na produção da carne suína hoje recomendada para consumo em todo o Brasil e é um uma carne altamente saudável e a festa do porco no rolete ela ajuda a fazer com que a carne suína seja divulgada no estado do Paraná e que a cada momento seja o seu consumo maior com maior incidência pelas famílias brasileiras e esse reconhecimento cultural dessa grande festa sendo uma das primeiras a ser realizada aqui no estado do Paraná uma vez que a primeira edição foi lá na década de 70 1972 73 isso mostra o reconhecimento do estado a essa grande festa a esse grande momento vivido pela sociedade lá em Toledo o clube caça e pesca tem tido a oportunidade de poder com muita competência a cada ano desenvolver essa festa que é muito importante no cenário paranaense e acima de tudo ela ajuda a segurar a economia do nosso estado através da divulgação do consumo da carne suína que é muito importante para o nosso produtor rural e eu peço voto sim que o deputado Reinold eu já imagino o que ele vai fazer ele é nosso convidado para esse ano na festa na quadragésima quarta festa fazer parte da comissão julgadora dessa festa e é o convidado em nome do clube caça e pesca e eu peço voto sim de todos os parlamentares muito obrigado está encerrado o encaminhamento encaminhar favorável presidente não há mais como encaminhar nós já encerramos a votação e eu lamento o deputado Schiavinato pediu antes de iniciar o processo vamos está encerrado a votação 38 votos sim presidente queria registrar o meu voto está registrado o seu voto em ata deputado Schiavinato item número 8 o projeto recebeu emenda retorna a CCJ item número 9 primeira discussão do projeto de lei 401 autoria deputado Evandro Júnior institui a semana de conscientização orientação e prevenção da síndrome de Guillain-Barré parecer e sua brasa de todas as comissões em discussão em votação votando o deputado Evandro podia explicar para nós o que é essa síndrome pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Marcio Paulique apenas um lembrete a todos os nossos deputados aqui da comissão dos comércios nós temos dez itens na pauta que nós precisamos votar hoje senhor presidente então após a sessão peço aos deputados que compõem a comissão estarem conosco aqui na sala Encerrado a votação 45 votos sim está aprovado o projeto Eito número 10 primeira discussão do projeto de lei 461 Autoria Poder Executivo na nova redação o artigo 2º da lei 18.375 de 15 de dezembro de 2014 que determina que os fundos existentes no estado do Paraná deixem de ter natureza especial contábil permanecendo como fontes vinculadas de receita todos os pareceres favoráveis em discussão em votação votando Deputado Corte você está votando não não está aparecendo o seu voto que vota de novo ok votação encerrada 43 votos sim 1 não está uma abstenção melhor está aprovado o projeto requerimentos deputado Tadeu Veneri requer envio de pedido de informações ao senhor Wagner Mesquita de Oliveira secretário de estado da segurança pública administração penitenciária para encaminhar para encaminhar nós recebemos aqui que veio informado pelo comando geral da polícia militar do Paraná os dados que são requeridos pelo deputado Tadeu Veneri e relata aqui deputado Tadeu Veneri em síntese aqui que eu penso que é o que interessa na resposta à vossa excelência a operação realizada de 6 a 10 de maio de 2017 nela foram empregados 1.700 militares estaduais por outro lado por parte houve apoio da prefeitura municipal de Curitiba e do exército brasileiro em relação a chamada operação de apoio à justiça federal em relação à polícia militar do Paraná houve um custo logístico da hora de 110 mil reais para toda a operação em relação ao uso das aeronaves dos helicópteros realizaram patrulhamento aéreo voltado às atividades ordinárias de policiamento ostensivo geral assim como específico operando um total de 16 horas de voo nos cinco dias de operação realizando controle da área e apoio às equipes de terra a um custo de 2.500 reais a hora voo passo aqui formalmente as informações da vossa excelência senhor presidente o deputado Romanelli traz as respostas que nós havíamos prestado pelo menos aquilo que diretamente acho que diz respeito ao motivo do nosso pedido de informações eu vou retirar de votação mas só queria senhor presidente antes de proceder à retirada já havia dito isso ao deputado Romanelli que o deputado Romanelli fez também por isso estou falando fez também uso da tribuna exatamente no mesmo sentido que eu vou falar aqui nós tivemos 1.700 policiais é isso deputado 1.700 policiais de um contingente que nós temos em Curitiba de cerca de 4.000 3.800 a 4.000 policiais porque é uma parte desses que estão em áreas administrativas para fazer uma operação de guerra na verdade para um problema que não havia tanto eu como líder da oposição como deputado Romanelli como líder do governo por diversas vezes nos manifestamos aqui que estavam criando um mito em torno do depoimento do presidente Lula de uma grande pancadaria da invasão da cidade de vândalos que viriam do Brasil inteiro de pessoas que iriam fornecer armas inclusive vindas da Venezuela de pessoas que viriam aqui para criar brigas até houve um vídeo do famoso juiz Sérgio Moro pedindo para que as pessoas não saíssem das suas casas o que é uma coisa totalmente nova no mundo jurídico quando o juiz se manifesta fazendo pedidos isso não existe normalmente mas mostra que nós estávamos corretos tanto eu quanto o deputado Romanelli havíamos alertado que o clima de guerra que havia se criado era totalmente desnecessário a resposta onde está colocado que 1.700 policiais foram disponibilizados talvez a gente fique depois nos perguntando porque que muitas vezes a cidade fica descoberta porque se cria climas e factóides que são desnecessários eu aceito a resposta como está senhor presidente e peço para que seja retirado de votação o meu pedido de informações obrigado requerimento retirado pelo autor requerimento deputado Márcio Pacheco requer de pedido de informações da Secretaria de Estado da Educação a propósito do fornecimento de produtos para elaboração da merenda escolar na rede pública para discutir adia-se na forma regimental deputado Márcio Paulique requer que o senhor secretário da Fazenda Mário Ricardo informe sobre a atualização pertinente a regulamentação do ICMS nos termos que especifica para discutir adia-se na forma regimental deputado Péricles de Mello envio despediente ao secretário de Estado da Fazenda e ao presidente do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais com o pedido de informações sobre a implementação da lei 18.877 de 27 de setembro 2016 adia-se na forma regimental deputado Márcio Pacheco requer arquivamento do projeto de lei 18.1 deputados que aprovam permanecem como estão os contratos que se manifestem nada mais havendo a ser tratado marco outra sessão para o dia de amanhã às 10 horas da manhã com a seguinte ordem do dia redação final do projeto de lei 275 terceira discussão dos projetos de leis números 445 47 295 segunda discussão dos projetos de leis números 401 461 primeira discussão do projeto de resolução número 3 levanta-se a sessão do projeto de lei